Música Estamos aqui com o diretor do SEBRAE, qual é o objetivo desse projeto, o ProLocal? O ProLocal tem como objetivo promover o desenvolvimento dos pequenos negócios no município. A partir da municipalização da lei geral, você vai estruturar um conjunto de oportunidades no município de Vinhema que permita os empreendimentos locais não só se capacitarem para se tornarem mais competitivos, mas também os novos empreendimentos que porventura se vêm instalar no município tenham maior capacidade de produzir bons produtos, oferecer bons serviços, até porque o município de Vinhema, o município está em franco desenvolvimento. Isso, e qual seria o público atingido nesse projeto? O público é no meio urbano e no meio rural. Na realidade, na área rural é capacitação e dias de consultoria, que a gente chama de dia de campo, consultoria tecnológica, e no meio urbano. Além das orientações empresariais, da formalização do empreendedor individual, também as consultorias tecnológicas poderão ser realizadas aqui no município de Vinhema. Como diretor do SEBRAE, qual a mensagem que você deixa para toda a população de Vinhema? A mensagem que eu deixo para toda a população de Vinhema é no sentido de cada um ser protagonista desse novo momento. E Vinhema já é um município pujante, tem uma data de vocações locais, mas está nas suas gentes, nos seus habitantes, a possibilidade de construir uma cidade de Vinhema mais sólida, mais pujante, mais dinâmica, onde todo o mundo tenha orgulho de viver, de pertencer, e onde, sobretudo, haja desenvolvimento com qualidade de vida. É isso que é fundamental. E é óbvio, enquanto a gente SEBRAE, gostaríamos que os pequenos negócios se desenvolvam, cresçam e que se reproduzam, gerando mais emprego, mais renda, e com toda a certeza, com isso, uma cidade mais cidadã, onde cada ivinhense sinta-se o protagonista desse momento de desenvolvimento. Sim, muito obrigado.